Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! O Balanço Geral chegando na hora boa, na hora sagrada Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada E entretenimento sim, na pegada do BG Com a assinatura da pioneira Eu e você somos parte desse timaço da informação Não me abandone, vamos pra cima, vem comigo Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna Mostrando aí o bairro São Tarciso, sem dúvida Um dos primeiros bairros aqui de Governador Vladares, né? É, nossa audiência é sensacional Viva o São Tarciso, tem também imagens ao vivo da câmera instalada Aqui no prédio da emissora, na Vila Rica Mostrando aí a região dos bairros Vila Bretas e bairro São Paulo Olha lá o Parque de Exposições Não é lá, Moniê? É o Parque de Exposições José Tavares, né? É, a chuva ali Hã? É, vai chover Tá chovendo, né? Tem chovido A temperatura pode chegar a 34 graus Umidade relativa do ar varinha de 59,93% Vem comigo porque tem informação no ar e o balaio tá cheio, ó Tá chovendo, né? Tá chovendo, né? Obrigado.